Oi galerinha, tudo bom com vocês? Hoje eu vim mostrar, né, as minhas bebês e as coisas dos minhas bebês. Então eu vou mostrar as minhas bebês primeiro para vocês, que é a Sofia e a Mariana. Vem? Bom. A minha bebeia live, que vocês já conhecem. Tá? Gente, no outro vídeo que eu fiz na sua bebeia live, ela se chamava Rapoliana, só que agora ela se chamava Sofia e esse é o nome atual dela. E a Mari, que é a Mariana. Ela tá com esse vestidinho da Peppa, que era a minha bunda, né, que agora não gostou demais. Tá bem larguinho, mas dá pra ela fazer. Bom, gente, vamos às coisas delas. Nessa caixa aqui, que era a minha caixa de sapato, é essa que eu fiz da Mariana, ó. Tá escutado aqui. Mariana. Pra você, vai aparecer de aqui, tá? Aí ela vai dar pra você rir. Aqui é o brinquedinho da Mariana, que eu ganhei do McDonald's. A babadeira dela. Esse copinho de suco. É esse pratinho. Essa colherinha. E aqui tem esse papel aqui, que é pra limpar a bundinha dela. E aqui é o cobertorzinho dela. Bom, gente. Essas são as coisas da minha Mari, tá? Também tem uma alcazuzinha aqui. Essa daqui. Porque ela adorme, né, com a alcazuzinha. Que é bem quentinha. E agora ela tá com o vestido da... Agora é as coisas da Sophie, tá? Porque como ela bebe a live, ela tem algumas coisinhas a mais, tá? Do que beber normal. É, tem... Esse negócio aqui de fazer papinha. Essa papinha aqui, que sobrou, é de abacate. O remédio dela é de pirona de verdade, tá, gente? Só que eu não dou pra ela, tá? Nunca dei remédio, muito menos de pirona. Pra sua bimbeleta, tá bom, gente? Porque isso pode... Tragar ela, por Deus. E é só pra criança de verdade. Essa xícarazinha. O papel higiênico, pra poder limpar. Esse suquinho de laranja. Copinho. A mamadeira. A colherzinha dela, original, tá bom, gente? E o pratinho dela. Gente, esse daqui é o vestidinho dela. Ela é de outra moleca, só que serve direitinho dela. Porque, gente, ela tá com esse aqui. E o... Cobertor. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e se inscreva no meu canal. Tchau. Tchau.